Boa tarde, esse aqui vai ser o borão canamica, ele vai ser preto, vermelho, amarelo e verde, forma 20, recheio de ninho com coca e ameixa, serve de 20 a 25 pessoas. Vou usar aqui os bicos 4B da Mago, bico 22 da Mago e o bico 133 Chuweirinho. Chantilly Amélios, batico 600 ml de chantilly, forma 20, para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 gramas de leite, agora sim, 250 gramas de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Duas colheres de leite em pó, pode ser duas, pode ser uma, pode ser duas e meia, três, vocês que vão escolher. Um e meio de cacau, quase uma xícara de coco e eu cortei cinco ameixas para fazer a xícara de coco. E aí Ele vai ser preto, vermelho e amarelo. Vou começar aqui com o preto, vou pegar o chantilly aqui. Ó, para fazer meu preto, eu vou colocar um pouquinho do cacau em pó, para dar um gostinho bom no preto ali. Vou colocar, começar aqui com o azul, viu, com o azul da cola, azul no normal mesmo. Com o azul para tirar um pouco o branco e o preto da cola, tá bom? E um pouquinho do leite condensado, o leite é para não amargar, viu? Vou colocar aqui, ó. Estão vendo? Esqueci. Lembrando que o preto que eu faço, eu não deixo ele ficar muito escuro. Eu gosto dele no cinza bem escuro, ele é depois sozinho, ele já vai pegando o tomado escuro, já, né? Tá vendo aqui, ó? Pra mim aqui já está bom, viu? Fica um preto meio azulado, porém depois que eu faço o tempo ele escurece bem, ó. Então no meu caso está bom aqui já. Ficou um pouquinho mole, mas eu sei que vai dar certo. Vou usar aqui o bico 24, viu? É, eu vou usar o maior aqui, pega mais de baixo. Esse é o 4B da Mago, viu, que eu vou usar. Aqui, ó. Aqui, ó. vai pegar agora. Esse é o 4-3. Aqui. Aqui. Eu vou usar o 4. O botão do 5000 bear, eu vou usar o 421 mil, acho que eu vou usar. E vai ser preto aqui, amarelo, vermelho Em cima, verde Prontinho Deixa eu tirar aqui Fazer o vermelho logo Aqui, vermelho Aqui eu usei outro bojo Vai estar aqui um pouquinho vermelho que eu deixei aqui já Aqui o vermelho Esse vermelho aqui, eu mostrei no vídeo como eu faço, viu? Meu vermelho Bem prático e fácil de fazer Eu coloco primeiro o amarelo No branco Depois coloco o corante vermelho e um pouco do leite condensado Aí vou mexendo até dar um ponto Como eu sempre falo, eu não gosto do vermelho muito forte Eu gosto aqui assim, nesse ponto aqui Pra mim aqui já está ótimo, viu? Mas quem quiser deixar ele mais forte, pode deixar Vocês que vão escolher Vim com o quarto bem também na base Não vou rapar porque eu vou usar tudo mesmo Sempre que fizer assim, evita deixar os buraquinhos, viu? Quanto menos buraquinho ficar, é melhor Já vi alguns bolos bem, assim, bonitos na decoração Porém, cheio de pitângulos por aqui Não se fica feio Isso é uma coisa que pode evitar, então Pode evitar Quanto mais estampar certinho a decoração Mais bonito o bolo que fica Prontinho Já foi Deixa eu só separar aqui Esse que ficou aqui, ó Eu vou fazer com ele o amarelo e o verde Amarelo da Mago, viu? Misturar aqui mesmo O meu último bolo O meu último bolo Eu vou vestir o primeiro na Lichinha preta Aqui, ó Pronto 22 da Mago Que ele não tiver muito dois Pode usar o 20 4B Qualquer um serve 4B da Mago Da Celebrate Os bicos que eu mais uso São o M 4B Chuveirinho Então o folha São os que eu mais uso Pronto Tá vendo? Sem buraco nenhum Sem buraco, sem pitangas Às vezes Fica um aqui Assim, no lateral Aqui Mas Eu Tento sempre Deixar Sem buraco nenhum Pronto Prontinho, não ficou nem buraquinho Ficou aqui, ó Só trisquei Só trisquei, tá vendo? Só trisquei, tá vendo? Não apertou muito não Só trisquei, só Ó Só trisquei Pronto Esse Sobrou aqui o amarelo, viu? Daqui mesmo que sobrou Eu faço o verde, ó Azul normal Vou colocar aqui e misturar Não põe muito azul não Senão fica o verde do lado, viu? Eu acho que até coloquei muito azul aqui Mas se fazer errado Se ficar muito azul Coloca mais amarelo Vem aqui, ó Ficou azul O verde azulado Então ficou bom Olha, se ficar muito azulado Coloca amarelo de novo E ficou bom Prontinho Ficou ótimo Vou usar aqui o bico chuveirinho 133 É o pequeno, viu? Tchau? Olha Só coloca e puxa Fazendo um pouquinho menos Aqui os matinhos Agora Vou colocar os desenhos Só uma coisa que sobe Essa forma aqui Algumas pessoas já falaram Que fica feio Só que é o seguinte É quando o cliente vem Pegar o bolo de moto Tem que ser nessa forma Não tem como eu mandar um bolo Com os topos Para um cliente Vai para um local longe Sem a tampa Por isso que tem que ser com a tampa Eu pergunto o cliente Vai pegar o bolo de carro ou de moto Já sabem Vou de carro Pode fazer sem tampa Vou de moto Faz com a tampa Então Viu? Por isso que tem que ser com a tampa Não tem aquelas bonitinhas Retinhas com a tampa Davi Miguel Pra meter nesse trabalho Colocar os topos Pode tirar os topos de novo Limpar os topos Mas Se tem que ir assim Não tem jeito Miquei Vamos lá. Pronto. Bolo finalizado. Bem bonito. Ficou legal, viu? Vou virar aqui direitinho. Bico 4B, bico 22 e bico 133. Recheio de coco com ameixa e ninho. Forma 20 para 20 a 25 pessoas. Tá certinho? Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Só de perto ali, mostrei, né? Peraí aqui, mostrei, não mostrei. Ela ficou bonita. Tá vendo aqui o preto e o vermelho? Eu não coloco eles muito fortes, mas depois eu chego no ponto sozinho. Fica muito bom. Então, agora sim, viu? Tchau e até a próxima.